Meus amores, agora eu vou fazer um passeio de UTV Que ele é tipo um quadriciclo, só que ele é um pouquinho maior E eu vou mostrar essa super aventura pra vocês Então fiquem ligadinhos aí Retrieve E lá tu morre Olha aí E 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 aí Mirela, limeira, moda que não sai da minha cabeça Mirela, limeira, venha com a gente brilhar